E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Diablo 1 Hellfire! Então a gente já tá aqui no level 13 Inferno ou Hell Então eu coloquei aqui o meu Mana Shield Aqui tem algumas feiticeiras que elas são resistentes a lightning e imunes a fogo Então simplesmente ela vai passar... Nada vai acontecer né? Se usar a magia Então essa daqui eu acho que eu vou matar na corrada Porque pra ficar soltando vários chainlights não dá certo Powerball... Hã? Como assim? Ela era imune a fogo Ué! Cara, eu juro que eu vi a magia passar reto Ah, sério velho? Caramba, eu gastei a lightning à toa Bom, então nunca é tarde né? Vou matar o restinho com fireball Eita... Eu pensei que ela era imune porque a magia simplesmente atravessou né? Não fez nada, então eu pensei que ela era imune né? Mas... Ah, só agora eu percebi tarde, mas antes tarde do que nunca Ah, já tem aqui... Ah, já tem aqui o level down Então vai receber... Ah, sabia que podia ter usado o chainlight também Pra não ter essa lacraia é bom usar o chainlight Ah, caramba! Ah, caramba! Qualquer coisa eu volto novamente É... Essa é a vantagem de se ter a magia do teleport Então eu coloquei aqui pro chainlight Então eu coloquei aqui pro chainlight Pra poder matar aquelas lacraias Aí se tiver fada eu vou ter que alternar pra fireball Ah, poção de healing é... É inútil Ah... Fireball É... Dois coelhos numa cajadada só Não... Três... Caramba! Ouro... Foreball... Fogo... Então... Já terminamos aqui o level 3 e nós já vamos partir para o level 2 e eu vou ir para o demorando... level 14. Aí eu usei esse o magia do Warp, mas ele foi para a escada mais próxima, né? Então deixa eu ir aqui. Ah não, aqui era para subir. Então deixa eu usar aqui o teleporte. É, aí sim. E vamos descer para o level 14. É, vou identificar esse item. É, é uma faquinha, né? Mas, pô, para um level desses, usar essa faquinha tá de sacanagem, né? Então a gente já tem quase todas as magias aqui. Opa, cavaleiros. Opa, eu tô achando que eles são resistentes. Vamos ver se... Viu como essa magia serve para nada? Quase que eu morro aqui. Eu tô achando que eles são imunes a fogo. Oh, Cacildes! É, eu vou ter que planejar uma estratégia aqui. Ai, caramba Ou se viesse mais inimigo Eu tava ferrado aqui Flaming Wave, será que eu uso Flaming Wave? Ai, caramba, meu Caramba Eu vou morrer Morri Bom, dei uma voltada aqui Uma editada no vídeo Porque se não, eu ia voltar lá pro level 13 Tinha que fazer outras coisas Então eu dei uma cortada Na parte que eu tive que fazer tudo de novo Mas era mais ou menos Uns 5 minutinhos de gameplay Que eu havia feito anteriormente Então, vamos lá Então aqui eu vou ter que ficar mais ligado Eu não vou assim que nem um suicida Eu vou assim de pouco em pouco E eu vou usar o Firewall Ainda não consegui achar As fraquezas desses cavaleiros Então eu tenho que pensar muito bem Em como eu vou matar esses malditos Então deixa eu usar aqui o Firewall Ó, os caras já estão espertos Olha O cara já dá volta Então eles estão mais inteligentes Ó, o outro já tá dando volta Então Quando eu tava jogando no Diablo normal Mano, o cara não dava toda essa volta Maldito, meu Maldito Acho que eu vou ter que matar com um Fireball Vou soltar um Uma chuvarada de Fireball Nesses malditos Ah, não Caraca, meu Para de ficar dando volta Vem aí Ah, meu Cacete Cacete Eu vou usar o Shen Lighting Para matar esses malditos Cacete A CIDADE NO BRASIL 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 tá bem baixo não sei se realmente eu faço isso ou não é acho que ninguém vai ver ninguém tá vendo esse vídeo só tô fazendo por gostar eu gosto de postar minhas gameplay se bem que hoje eu tinha que ter jogado o world of warships pois a gente precisa de a gente precisa de algumas vitórias né pra ganhar pontuação né é realmente eles melhoraram no na inteligência artificial do jogo pois antigamente no modo original o os cavaleiros meus eles ele não dava essa volta não é quando eu solto faria o aqui bosta pela diagonal odeio quando isso acontece mas agora os caras tá contornando o o mapa só pra evitar magia né então é eles estão mais inteligentes né seria lógica né então quanto a isso eu achei mais realista então isso eu vejo como se fosse algo positivo é do da melhoria do real fire mas outra que eles tiraram o chefe de duplica item isso isso eu não gostei né e fora bom vai ser no faro bom nas minhas bolas de fogo eu acho que eu vou ter que dar uma subidinha na cidade pois e aí O que eu vou colocar isso? O que eu vou colocar? O elmo dele, então o elmo dele é bom porque tem uma alta proteção, fora a proteção contra elementos de mais ou menos 50%, então é um elmo que, pô, é um item muito bom. Então, em contrapartida ele, se eu não me engano, acho que ele vai tirar 20% da luz. Então, essa é a contrapartida. Mas, cara, acho que pode tirar aqui pra mim, assim, tanto faz como tanto fez. Então, você tem que tentar achar o Golden Elixir ou Elixir Dourado pra... Pra... Dar um pouco de paz, né, pra esse... Pra esse cavaleiro amaldiçoado aí. Mas essa lacraia, se você for ver, ele tem hitpunt mais baixo do que os cavaleiros. Se um cavaleiro tem mais uns 350, teoricamente ele tá com o mesmo dano que nem o... Que nem um personagem comum. Então, eu acho que tá mais real o modo Nightmare. Porque aí vocês podem ver que, se eu não me engano, o mago, ele tá com... Acho que não passa de... De 200. Deve ter uns 120 ou 130 de hitpunt. Mas é que, no caso de... 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 De Magic, vocês sabem que... Ele tem mais ou menos uns 500, né. Então, eu posso dizer que... Se eu for comparar com o Guerreiro, o Guerreiro deve ter pelo menos uns 200... 250 de hitpunt. Isso que ainda não masterizei a vitalidade dele, né. Então, eu posso dizer que ele tá condizente, o hitpunt dele, com... Um nível comum, né, de... De um herói, né. Então, eu acho que o modo Nightmare está mais condizente com a dificuldade. É lógico que, se eu tivesse, assim, num... Num level, assim, normal, sem ter usado cheat, sem ter... Multiplicado que meus atributos... Meu, eu não ia dar conta, né. Eu tinha que jogar mais... Inúmeras vezes pra ficar farmando, né. Dinheiro, armadura, né. Comprando elixir, né. Mas só que... Ainda bem que tinha o negócio do cheat pra poder... Evoluir personagem. Mas se não fosse isso... Cara, eu acho que ia... Eu ia... Gastar, assim, um... Um tempo do cão, né. Pra ficar multiplicando item. Pra ficar... Melhorando o personagem, né. Que? L triste. Que? Vamos lá. Eu vou usar aqui o inferno, mas pra ele assim é nada. Pra ele farball mesmo. Só tenho aqui mais um tantinho pra gente descer de level. É gente, realmente fez muito tempo que eu não tinha comido açaí. Já que os restaurantes, os bares estão fechados. Aí eu comprei aqueles açaí que vem congelado no supermercado. Aí eu comprei granola, leite condensado. Nossa, o que eu comi de açaí hoje, gente? É terrível. Acho que eu comi umas três tigelas. Ah, meu Deus. Não sabe que eu gostava tanto de açaí. É, realmente açaí é tudo de bom. Mas tem que ser aquele açaí com a combinação de granola, né? E leite condensado. Que fica, mano, fica show de bola. Eu recomendo, gente. Então já terminamos aqui o level 14. E nós já vamos pular para o level 15. E completando o level 15, fazendo a missão secundária. Que é do arcebispo Lazarus. E nós vamos fazer... Antes de ir para o próximo level, que vai ser o level 16. O do Diablo. Aí nós vamos fazer a parte da expansão. Que é do Hellfire. Que, cara, eu posso falar que eu fiquei um tempo assim. Querendo que o jogo terminasse logo, né? Ah, mas beleza aqui. Vamos descer aqui para o próximo level 15. Eu acho que eu vou dar uma subidinha na cidade para desovar aqui os itens e comprar mais poção de mana. Olá, meu amigo. Fique um tempo e escute. Bem, o que eu posso fazer para você? O que você está fazendo, meu amigo? Então, eu acho que mais esse. E talvez esse que o próximo vídeo que eu vou fazer a gameplay. Que se eu for ver, eu já vou terminar o level 15. Eu vou começar aqui nesse level. Eu vou começar um pedaço do level 15. E acho que no próximo level eu vou finalizar o level 15. Então, não no próximo. No próximo do próximo, talvez eu vou estar postando a gameplay da expansão em si. Que é do Hellfire. Que vocês vão ter uma grande decepção, tá? Mas vamos lá. Eu vou vender essas poções de healing. Mas acho que... Espera um pouco. Eu vendi aqui as poções de healing, pois acho assim, bem inútil. Eu sento uma soul em procurar de resposta. Deixa eu comprar aqui as poções de healing. Eu vou precisar de muita healing. Ah, acho que eu vou comprar o livro de Ring of Fire. Ring de fogo. Eu sento uma soul em procurar de resposta. 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 Imolação. Cara, eu preciso de dinheiro. Acho que eu vou comprar esse Ring of Fire. Eu comprei esse Ring of Fire. Cadê? 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 16, 64, 100. 16, 64, 100. Ah, pô. Também é uma bosta. Beleza. Eu vou deixar o ouro. A suposão. As poções. O que é isso? A esposão. A esposão. e aí a gente coloca aqui o mana shield e o fireball shenlight né eu vou colocar um shenlight e aí vou assim de pouco em pouco é mas assim é bem bizarro né você vê assim vários vários corpos vários cadáver eu lembro no diabo 2 ou o net foi no diabo 3 em que agora no level 15 os cavaleiros eles são são fracos a light mas as fadas elas são fracas com um fervor bom então vou ter que ficar alternando entre as duas magias então essa é a o segredo você fica misturando os dois elementos entre o fogo e o o lightning é a vez que se com light mesmo shenlight nem a outra coisa que também não gostei no diabo 2 depois é porque os caras também colocaram outros elementos por exemplo se eles colocaram o poison né de né de veneno assim tem que comprar antídoto aí depois eles colocaram negócio de gelo falei meu caramba caramba tem então é fogo light nem gelo o veneno a gente é tanta coisa aqui a não sei cara realmente eu tô pensando assim duas vezes se eu compro ou não o o o o o o bicho morre caramba o bicho morreu e 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 o bicho morreu Aê! Deixa eu colocar aqui as poções no cinto Já temos aqui o Staff para a gente fazer o quest do Lazarus Arcebispo Lazarus Aê! Matamos todos os Cavaleiros aqui só com um Eu tive que soltar uns 3 para matar os cara Morre desgrateira! O Elixir da Vitalidade Então, vocês podem ver que o item existe O Elixir da Vitalidade É! Mas ele só fica disponível no modo Nightmare Ou quando você encontra assim aleatoriamente no mapa Mas só que para venda Eu acho que no modo campanha assim é bem difícil Não sei Tudo bem, eu estou jogando no modo campanha Mas vocês sabem que a dificuldade é No Nightmare É! Deixa eu alternar aqui para Shen Light É! Domingão aqui já está terminando Amanhã já é segunda-feira Mais um dia de trabalho É, gente Mas ainda bem que é home office Graças a Deus Então, vou dar uma subida aqui na cidade Vamos identificar o item Aí o que? Ele vai falar Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ele vai Vai Soltar o portal vermelho Para Fazer o quest Do Do Artigispo Lázaro Eu vou vender aqui os itens Comprar poção Deixa eu ver se tem algum item Novo Para comprar Sei lá Eu vou deixar guardado aqui o elixir de vitalidade Para mostrar que realmente ele existe Existe, mas não é vendido, né? Eu sento uma alma em procurar respostas Vou tentar dar uma farmada aqui nas magias É, gente Acho que o vídeo já está Um pouco comprido Vou dar uma cortada aqui Então fique com o restinho das imagens Deixe seu like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Para estar por dentro E a continuação dessa gameplay Valeu! Tchau, tchau!